Oi, amores da Tia Nanda! Estou passando aqui só para a gente revisar o conceito dentro e fora. Observe, a tia está aqui com uma garrafa. Ela tem duas bolinhas fora da garrafa, na cor verde e na cor vermelha. E tem uma bolinha dentro da garrafa. Vamos ver que bocicó é essa bolinha? Essa bolinha é azul. Agora, as três bolinhas estão fora da garrafa. E assim a gente revisou o conceito dentro e fora. Qual é a bolinha que está dentro? Azul. Quais as bolinhas que estão fora? A vermelha e a verde. Agora vocês vão lá no livro, na página 91, que tem uma atividade bem legal para vocês fazerem. Está pedindo para você colar papel colorido dentro da garrafa grande. Vocês vão observar, ver qual é a garrafa grande e vai colar vários pedacinhos de papel dentro dessa garrafa. Então, crianças, vão lá fazer a atividade, viu? Beijos, tchau!